Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no bairro Santo Antônio, na Avenida Santo Antônio, indo em direção ao cemitério e uma árvore bem grande caiu, criando um problema aqui, os motoristas, e um problema também para para quem estiver andando a pé, precisa passar em cima da calçada. Meu nome é Giovanni Braga, eu peço que a prefeitura venha tomar providência, porque cria um caos. Se fosse em qualquer outro bairro nobre, já iria retirar rapidinho. Estou fazendo um vídeo aí, que caiu aí. O que você está achando aí? Eu vou podar agora, vou podar agora, não filmeu não, que sou flamengueça. Isso aqui, você é Vascarina? Estou gravando, olha, os moradores aqui estão reclamando que a árvore, que ele falou que vai podar agora, mas está preciso aí, olha, o cara em vez de passar em cima da calçada, passa no meio da rua, olha lá, o perigo aí, olha, dos moradores, olha aí o carro, como é que fica, olha aí. Há um problema sério aqui na região, né? Essa árvore caiu e o morador está tentando retirar ali e não adianta, né? Uma árvore pesada tem que ser com a prefeitura mesmo. Eu estou gravando aí, você vai aparecer, olha, o morador está mostrando o pau grosso ali, olha, olha, eu estou falando, está gravando, os moradores estão aqui tentando contribuir de alguma forma, né? Moradores que contribuem sempre aí, e é uma árvore enorme, né? A gente precisa retirá-la emergencialmente. Olha aí, olha o ônibus passando, olha só como o carro passa. Mas se você arrumar o pacão pra mim, eu boto pra você, não quero nada não. Não sei se passar, agora se você quiser me dar depois qualquer coisa, 10 real, 5 real. Não, isso aí não tem nada a ver com... Mas isso aí não é coisa da prefeitura, não é minha não. Mas aí é a prefeitura que tem que tomar providência. Olha aí, os moradores aí querem ajudar. Não, mas aí a prefeitura tem que vir, vai cortar de graça aí. Pessoal querendo ajudar. Olha, o pessoal está aqui na Avenida Santo Antônio. É uma avenida movimentada, olha só o tamanho da árvore. E gente de bem, os rapazes que estão... E a prefeitura tem que... E é uma árvore enorme. Todos os ônibus passam aqui. Então a prefeitura de Vitória, por favor... Mande o pessoal aí pra retirar essa... Essa árvore que está atrapalhando o trânsito aqui da... Da rodovia Serafim Deirense. E é uma árvore que não pertence a ninguém, né? Não está no terreno de ninguém. Eu nem sei como que essa árvore caiu. Como muita gente não deve saber, né? Eu não sei se é de terreno de alguém. Mas não é de nenhum terreno de ninguém, não. Eu não sei como é que funciona isso. Mas enfim... A árvore caiu... E... Precisa se retirar. Mas enfim... Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é João de Braga. Diretamente do bairro Santo Antônio. Avenida Santo Antônio. Uma das avenidas mais importantes. Que liga toda a zona norte da capital Vitória. Até mais, viu? Obrigado.